Erga os teus olhos Não fique em silêncio Cante glórias a Jesus 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 Aleluia Ao nome de Jesus Glórias a Jesus Glórias a Jesus Glórias a Jesus Glória ao nome de Jesus Jesus Cristo vive Vive eternamente Ele em breve irá voltar Vão dar coroado Sentado de glória Cantem glórias pra Jesus Glórias a Jesus Glórias a Jesus Glória e aleluia Ao nome de Jesus Glórias a Jesus Glória ao nome de Jesus Ele é nossa paz Nossa fé, nossa esperança Cantem glórias a Jesus Glórias a Jesus Glórias a Jesus Glória e aleluia Ao nome de Jesus Glórias a Jesus Glórias a Jesus Glória ao nome de 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 Jesus